Minha mão tá dentro de uma banheira, num quarto de estrada Saudade batia, nosso tesou topava Mas foi só eu colocar, sentimento na parada E ela vazou na vaquia Existem dois tipos de pessoas na cara A que eu te amo junto, a que eu te amo separar A vida do solteiro é uma loteria nessas madrugadas E aí, boteco! A gente nunca sabe quem tá apostando o coração A gente, por exemplo, achei que era além de um colchão Mas você não pensava assim não E sabe como a gente é a vida